Queridos meus prezados, depois do intervalo que o bolsonarismo faz, isso aí agora é serviço de Deus, nós já localizamos o lugar onde saem esses atrapalhos. Mas o bolsonarismo é que nem as tentações do inferno, ou que nem bicho de pé. Pica, dá coceiro, perturba, mas não mata e não infecta. Isso é o bolsonarismo. Uma espécie de febre maligna, que a gente no momento agora não pode se livrar dela, então tem que ficar desse jeito, aguentando. Eles fazem isso aí. Vamos continuar, então, agora a nossa prausa. Com essa constituição que os militares produziram, por mim, na missão militar na Assembleia Nacional Constituinte, foi possível nós realizar o grande sonho dos profetas da mais remota antiguidade, quando eles diziam que Deus reservava uma terra da promissão, que iria aparecer depois da terra santa. Nós não sabíamos que estava envolvida uma confusão desse tamanho, mas Deus dirigia o processo. Como o meu grande professor Schindler dizia, quer nós concebamos um Deus, quer não, quer nos dê um nome, quer não, mas a ciência e a história provam, demonstram e provam que acima da inteligência do homem existe uma inteligência suprema que nós não temos condição de definir e nem de compreender, mas que é essa que dirige os nossos destinos. E como era um cientista, mostrava matematicamente, percurso por percurso da humanidade, desde a remota era, do homem das cavernas, do homem do gelo, do bronze, da pedra lascada, essa inteligência sempre dirigindo o destino da raça humana na Terra. E ela sempre saindo de uma fase de idade para outra. como agora está saindo da sua fase bio-intelectual para a nova fase intelecto-espiritual. E é por isso, então, que este tempo novo se instala na Terra. E por 80 anos, Jesus veio preparando esta indecência aqui para ser o pião da nação nesta sua extraordinária obra. Eu não sou um aventureiro. Eu sei o que digo. E Dona Vicência sempre dizia para o meu pai, a pessoa que sabe dizer, a pessoa que sabe dizer, sabe fazer. Vejam como o cérebro não estragado tem luz própria. eu sei fazer. E o que eu vou fazer agora de início? É o que não há como não fazer. ou eu faço isso e nós salvamos ou nós perecemos. Não há saída. É instalar imediatamente o padrão monetário Amazonas. porque sem dinheiro você pode produzir as melhores ideias. mas elas se tornam visões empíricas. Com dinheiro, como eu dizia meu irmão, você faz até cego cantar de madrugada na garoa. agora sem dinheiro não há homem bonito que seja benquista entre as mulheres. E elas são muito sensatas nisso. Então só arrematando agora o capítulo anterior. estamos encerrando a idade hermética da terra. Não somos nós que estamos encerrando isso. É ela própria. Mas nós estamos vivendo o momento no seio dela como seu conteúdo. Para ela nós não temos diferença nenhuma da pedra do oceano e de tudo que contém o seu conteúdo físico. fazemos parte disso. E ela está encerrando essa idade hermética que colocava o homem como o denominador da espécie. E está trazendo até apressadamente a idade aberta do tempo da mulher. veja que uma coisa vem de longe de longe mesmo. Lá do paraíso onde a mulher ofendeu Deus para comer a fruta que ele tinha reservado para ele. E por causa disso ela trouxe a morte na terra e morre até a minhoca morre tudo por causa do que? Da curiosidade dela. mas depois ela recuperou se recuperou perante Deus quando deu a luz a Deus que João explica. O Deus então acabou com aquela rusca ser fazendo verdadeiro homem porque nascido do ventre da mulher como é que ele ia ter antipatia com a mãe dele? Só Deus mesmo realiza as coisas com essa grandeza de propósito. Terminou tudo e a mulher então reassumiu a sua posição de Deusa da criação como fonte da vida. E agora então é ela que desponta na era aberta da terra no tempo da mulher denominando a espécie humana. Mas o que é mais interessante na história desvirando a vertical do desenvolvimento evolutivo colocando essa vertical no rumo certo do homem para Deus. isso aí está consertando todo o psiquismo humano ou seja renovando todo ele fazendo uma expansão de consciência como ainda não tinha existido. E como eu já tenho informado aqui várias universidades do mundo já pesquisam o assunto e todas elas concluem que alguma coisa misteriosa está acontecendo porque todas as grandes empresas do mundo hoje são dirigidas por mulheres os grandes executivos são mulheres chegando a ponto das quatro pessoas mais poderosas do mundo serem mulheres e as cinco mais ricas também serem mulheres. Então não é que o homem degenerou ou não homem está muito melhor agora do que o homem passado mas a construção psíquica da espécie humana é que está se colocando nessa vertical do desenvolvimento evolutivo que parte da criação para a eternidade. E nessa ordem estamos nascendo agora a humanidade bio da lei intelecto espiritual. Então não surpreende respeitados institutos de ciências e universidades já terem concluído em estudos muito sérios que a humanidade está por um fio de navalha de um suicídio por hecatombe termo nuclear. Mas 85% da movimentação dela mostra que ela tem condição de passar por isso. E se ela passar por isso a humanidade vai ter um longo período de paz e prosperidade. E sem nós saber disso nós tínhamos estabelecido já da metade do nosso trabalho começado agora em 2005 começamos a estabelecer o tempo de duração da terceira e última fase do ideário da Revolução 64. e todos os estudos e aprofundamentos matemáticos nos deram a convicção de que não pode ser menos de 100 anos para nós efetivarmos o Brasil terra da promissão mega potência do mundo porque nós temos de ser mega em tudo não é só na riqueza material em nossas luzes espirituais em tudo temos de ser mega temos de ser o máximo e para isso vamos precisar de 100 anos de um canteiro de obra ininterrupto e aí vamos perguntar mas que loucura é essa 80 anos eu acho que eu vou quanto tempo eu vou ficar no poder em primeiro lugar eu não tenho poder nenhum se eu estivesse no poder eu estava cheio de fricotes aí segurança guarda-sacos lambebosta xerapeiro tudo ao redor caralho para lá para cá como o Bolsonaro faz cercas por todo lado muro por todo lado mostrando que é só um bandido com medo terrível do povo eu ando aí com medo do povo brincando com as crianças conversando com as pessoas que estão jogadas ao desabrigo aí para serem eliminados e estou anotando uns tempos para cá que estão começando me querer bem não preciso de manifestações nem de nada porque manifestações eu fiz uma só 2013 gastei tudo o dinheirinho que eu tinha para fazer aquilo ouvindo a União Europeia tremenda de uma burrada fiquei sem dinheiro para nada e tinha de continuar o procedimento potei aquele genteto na rua e os meios de comunicação dizendo onde tinha brasileiro no mundo saiu para a rua mas ninguém comentava que fui eu que custei tudo se eu não tivesse botado aquele dinheiro nesse espetáculo as pessoas que se ajuntaram a mim não precisavam estar se cotizando para me manter e assim que eles fazem Bolsonaro está aí manifestação para lá manifestação para cá é burro fora de sério porque se eu está fazendo manifestação então não tem mais poder nenhum ele não é mais presidente e eu incentivo incentivo porque existe um golpe entre eles aí tem um militar por trás disso ou tudo querendo acabar com ele para ele assumir isso vem de tempo e o Bolsonaro meu sabe porque ele é fruto de um golpe dado pelo Vilas Boas e Antônio Amigo Martim Mourão dois comunistas maoístas roxos como se diz novos elementos apátridas e é eles que planejam essas coisas um morto ou vivo se destruindo se desmanchando e o outro há vida para lá e para cá preparando o golpe e como eu sei de tudo sou o diretor da peça então agora estou fazendo o momento das grandes manifestações bolsonarianas motorista e caminhão todos os mentecaptos alienados e que não tem classificação nenhuma mefíticos de todo o gênero se agregam aí que nem votaram nele que se tivessem votado nele ele tinha conseguido registrar o partido dele precisar 400 mil assinaturas ele conseguiu 8.026 assinaturas 36 assinaturas com tudo o dinheiro que gastou a caminhão usada que ele largou pelo bravi lá fora então ninguém votou nele o mandato dele foi feito nas urnas eletrônicas como fizeram o mandato tadil senão como é que com 57 milhões de votos ele não arrumava com 160 mil assinatura no partido dele eu quando lançamos a ata aí da minha instituição como presidente constituinte do Brasil e posse do povo na instituição do presidente da república lançamos aí nas redes porque os dias passou de 10 milhões de assinatura eu tenho tudo guardado aqui o que pudemos imprimir então a mentira está se encerrando está vindo à tona a escola de Jesus que é a verdade o caminho e a vida então agora chegou o meu momento é instalar imediatamente o padrão monetário Amazonas precisamos de dinheiro agora ninguém mais quer saber de conversa quer saber do dinheiro para comprar o que comer a minha população com desabrigo aí quer saber de dinheiro que dê um teto para eles e que dê um meio de vidas para eles sobreviver isso tudo é dinheiro eu por causa disso por imposição do padrão monetário Amazonas que vai dirigir as finanças do mundo tive de dissolver o Ministério o Ministério da Economia o Banco Central e o Tesouro Nacional então agora eu tenho de organizar o a entidade constitucional que vai que vai cuidar dessa área que era do dinheiro esse organismo que nós estamos criando que vai substituir essas três esses três antros de corrupção vai ter uma direção única que vai ser comandada pelo doutor Fúcio e a equipe de japoneses que está vindo com ele altamente especializados no assunto também engenheiros judeus cientistas judeus dessa área e temos de colocar imediatamente o dinheiro para acudir o povo então o dinheiro para acudir o povo já está pronto o programa todo vai constar de um milhão que a nação vai pagar de indenização por dano moral as suas forças armadas cada soldado da ativa vai receber um milhão de reais e toda a população desempregada porque perdeu o emprego perdeu seu meio de vida e não tem mais como recuperar a sobrevivência vão receber 500 mil reais e toda a assistência técnica do tesouro nacional no negócio que queira empreender essa aí é oferta básica mas se a pessoa chegar com um projeto que precisa de 50 milhões de 100 milhões de 1 bilhão de reais ele vai ter esse dinheiro 500 mil reais é oferta inicial para aquele que quer montar uma uma chujasqueirinha na esquina ali para vender espetinho o outro que queira fazer os negocinhos aí que a nossa população gosta de se envolver com isso mas se tiver grandes ideias não interessa o valor do investimento o tesouro nacional banca essa é o início da construção da economia de cobertura do crescimento demográfico a economia que vai garantir a procriação com a sobrevivência permanente dos que nascem não vai mais ser dinheiro para enriquecer a bandidagem do sistema financeiro dinheiro no Brasil não vai mais produzir dinheiro dinheiro no Brasil será apenas a circulação entre produção e consumo e os negócios todos entre vivos e aí então começaram os videntes a aparecer por aqui para me prevenir que estavam recebendo mensagens de que eu seria o dominador do mundo se é um só a gente ouve entra por um ouvido sai por outro mas depois vem outro e depois vem outro aí a gente começa a ficar preocupado eu pensei mas que diacho é esse nunca dominei nem eu próprio mas de repente estalou na cabeça o que eu vou fazer com os meus honorários contratado quando eu comecei descontratado está sacramentado está sacramentado no tesouro nacional banco central toda parte dos órgãos aí que tratam da coisa está tudo sacramentagem e eu vou receber só que não sou eu o advogado da causa eu pedi hoje para uma das minhas assessoras sair já começar ela disse que vai começar amanhã o cadastro de todos os que se agregaram comigo na intervenção e estão e estão até hoje surgido quando eu comecei a pensar na informação de Jesus de dois mil anos atrás e diz no apocalipse quando eu estiver de volta é para estabelecer o reino do meu pai aqui na terra aquele que acredita aqueles que acreditarem em mim e permanecerem comigo até esse final eu lhes darei a coroa da vida e governarão comigo para sempre eu comecei mas Jesus não fala bobagem a coroa da vida é riqueza e aí estalo no espírito um quatrilhão e duzentos trilhões de dólares a coroa da vida quer dizer riqueza mas e como é que eu vou dominar o mundo os honorários que eu vou receber sobre esse valor é o valor da causa então mandei meus assessores a estabelecer o cadastro para eu identificar todas as pessoas que acreditaram na gente e estão conosco desde o início são parte dos honorários vai ser bastante dinheiro então já coloquei para alguns que estão mais próximos a mim o banco previdenciário brasileiro para estar à disposição de todos os necessitados do mundo não é os necessitados de esmola não é os necessitados de previdência para a livre iniciativa e os ideais que a humanidade tem como o banco previdenciário brasileiro vai operar com moeda de valor permanente que não precisa de correção monetária nem juro vai ser um banco previdenciário a forma de operar com isso não vou dizer o mundo só vai saber quando ele estiver funcionando e eu penso que vai começar a funcionar bem logo então esse banco vai ser das brasileiras e dos brasileiros que empreenderam a marcha da família com Deus pela liberdade neste ponto em que as nossas forças armadas a reiniciam no Brasil nega a potência do mundo eram as duas notícias que eu tenho para dar hoje alicerçadas sobre todo esse montão de um verso que eu fiz lembrando do Bolsonaro sobre livro Lula dizia eu não leio porque livro está assim e o Bolsonaro para dizer que é o Lula dentro da organização livro é um montão de coisas escritas de um amontoado de coisas e o Morão com toda aquela empáfia dele não leio papelada com esse linguajar de advogados eu sei disso não leio nada é um burro sem tamanho mas está no golpe então já vocês ficam sabendo não é uma imposição mas nós não chegamos ao poder pelo voto livre do povo nem chegamos ao poder por uma revolução militar nem por uma organização política e nem por uma revolução popular nós chegamos ao poder por Jesus que no dia 5 de outubro de 2020 instalou por mim a operação apocalipse que está instrumentalizada como governo constituinte do Brasil e então nós poderíamos dizer o Brasil é o nosso despojo de guerra nós o conquistamos porque foi nós que acabamos com toda a bandidagem que estava acabando com ela conseguimos conquistá-lo no seu resto de falência que está do tamanho econômico que ele tinha em 1940 e ainda a bandidagem pretendendo roubar tudo o que ainda sobra de patrimônio econômico através de privatizações de todas essas coisas que eles inventam vão se dar mal com quem está comprando porque eu vou entregar todos eles para quem está comprando essas coisas que se acertem entre eles é bem público do Brasil e eles não tem envergadura não tem vestidura de nenhum tipo são apenas bandidos ladrões usurpadores do poder através de um golpe sujo miserável vagabundo que só pessoas sem meu eu poderia fazer portanto não me abalou em nada só tive de me assentar ao invés de ser nas minhas forças armadas no socorro humanitário que é bem mais forte do que elas mas isso também já tudo acabou então se vocês que formam o corpo do advogado que vai receber esses seus honorários então já desde agora estão convidados eu acredito que meu pessoal já vai colocar nas redes aí o jeito que estão fazendo para descadastro e aí quando tiver tudo feito aí eu vou trazer todo mundo para Brasília para nós combinar se nós vamos montar esse banco eu acredito que todos vão gostar quando eu colocar a programação toda o que ele vai significar para o Brasil para as nossas descendências e para o bem da humanidade inteira nós ensinaremos a humanidade inteira a segunda lei de Deus escrita no nosso DNA ame o próximo como a si mesmo Deus nos abençoe e nos dê um bom sono muito obrigado tudo